Mostrar pra vocês aqui que chegaram as pedras, que nós vamos colocar em volta da janela do quarto, dos dois quartos, né? Aí essa aqui, ó, nós fizemos com sobressalto, depois vocês vão ver, porque tá uma em cima da outra. Aí vai ficar na parte de baixo, e essas aqui em volta, igual essa aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, vou mostrar por lá, ó, pera aí. Ó, meninas, deixa eu mostrar pra vocês, não repara não, que aqui tá muito empoeirado mesmo. Tá vendo, ó, essa aqui é alta, ó, ela tem essa parte aqui mais alta, ela não é toda reta, então nós pedimos as outras do quarto também igual essa aqui. Porque aquelas outras lá, igual a janela aqui da sala também, é só essa parte reta aqui. Então, às vezes quando a água bate aqui e entra por aqui, ó, aí vai lá dentro a água, e com esse, com essa parte alta não, com essa parte alta não tem como ela entrar, ó. Aí fica tudo direitinho, então nós pedimos, todas as janelas agora a gente vai pedir com essa parte aqui mais alta do que essa de fora aqui. Eu não sei explicar muito direito, meninos, mas acho que vocês entenderam, né? Ó, essa parte aqui é alta e essa aqui é baixa. Deixa eu mostrar de uma outra janela lá, pra vocês verem como é que é diferente. Tá vendo, meninas, ó, deixa eu mostrar. Essa aqui já é baixa, ó, ó, ela não é alta, ela é baixinha, igual essa aqui, ó. É uma pedra só em teriça. A outra já é uma parte mais alta colada aqui, ó, que nós preferimos colocar. Porque aí entra água por aqui, por esses buraquinhos, e vai lá dentro, ó. Já tiramos os vidros aqui, tiramos a pedra também, ó. Graças a Deus, não quebrou nada, ó. Não quebrou a pedra, gente, saiu inteirinha. Essa pedra aqui, que tava embaixo, ela vai pra cima. E aquela que eu mostrei pra vocês com sobressalto vem pra cá, ó. Mas, gente, graças a Deus não quebrou nada. A gente tava com medo de quebrar a pedra, né? Ó. Aí, aqui também, no pé da parede, ó, já descascamos. Já fez um chapisco. Aqui também, ó. Aí, depois já embolsá, ó. E eu vou atualizando vocês aí, do que tá acontecendo aqui, tá? E aí, ó. Meninas, por aqui tá uma loucura, ó. Ó, abre assim mesmo, né? Já estamos arrematando ali, ó. Já tomamos café, já arrumei as camas, já botei roupa pra bater. Já lavei louça, limpei fogão. E tô aqui, né? Se ele precisar de alguma coisa, pra eu ajudar. Aí, já tá arrematando ali, ó. Ai, não vejo a hora de colocar essas pedras. Aí, depois eu vou dar uma limpeza nesses vidros, ó. Vou limpar tudo. Vou ficar bem limpinho, pra quando colocar no lugar, tá bem limpinho. Olha, pessoal. Já arrematamos aqui, ó. Ó. Essa parte aqui já tá terminando. E aqui também, ó. No vão da janela também. Já arrematamos os dois lados, ó. E estamos aqui nessa parte aqui, ó. Pra poder colocar as pedras. Pra poder colocar as pedras. E aí, ó. Ó, tá indo bem rapidinho, porque as peças são muito grandes. Olha o tamanho disso, gente. É bem grandona. Ó, tá indo bem rápido. O rejunte pega bem pouquinho. Tá uma baguncinha por aqui, meninas. Hoje eu vou fazer um peixinho. Hoje é sábado, já temperei aqui, ó. Temperei com pimenta do reino, alho. É limão e sal, ó. Muito gostou. Tô passando na farinha de trigo. Eu costumo passar na farinha de trigo, tá? Tem gente que passa na farinha de rosca, tem gente que passa na farinha de mesa, no fubá. Eu passo na farinha de trigo. Aí aqui, ó, já tem um arrozinho fresquinho. Hum, gente. Peixinho fritando ali, ó. E aqui também um feijãozinho bem fresquinho. Acabei de temperar. Vou fazer uma saladinha de tomate com cebola. E é isso. Hoje vai ser nosso almoço de sábado, vai ser esse, ó. Por aqui já coloquei roupa na corda, ó. Tá bem bagunçado hoje aqui, gente, com obra, né? A gente não consegue dar conta muito das coisas. Mas, ó, já lavei a roupa já, né? Ali tem umas coisinhas, ó, que a gente tem que tirar o silicone do alumínio. Tem muito silicone no alumínio. A gente vai aproveitar e vai dar uma geral também. E aqui na janela também, ó. A gente vai aproveitar pra dar uma geral. O marido já tá lá colocando o piso, igual eu mostrei pra vocês. E depois é recorte, né? E vai colocar as pedras, porque aí tem que secar hoje pra amanhã poder colocar a janela no lugar. O marido tá lavando aqui, ó, as cerveja. Pra amanhã, que é dia dos pais. Né, marido? Vamos fazer um churrasquinho. Compramos aqui as carnes, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Aí, meninas, vou mostrar pra vocês aqui o que a gente vai... O que? Ah, obrigada. Dá beijo. Ô, meu Deus. Obrigado. De nada. Outro dia ela vinha da escola e pegou essas aqui pra mim, ó. Botei aqui dentro. Ó, já tá uma semana já, olha isso. Muito bonitinha, né? Amarelinha. Aí, amanhã a gente vai fazer um churrasquinho aqui, né? Dia dos pais. Aí, nós fomos lá no açougue e compramos a carne, né? Pro churrasco. Aí, aqui tem carne de porco, ó. Em bife. Aqui, deixa eu ver. Aqui é costela, gente. Aqui é costela. Aqui é asa. Aí, aqui tem linguiça da fina. Aqui é linguiça calabresa, ó. Tem um fardo fechado aqui, ó. Compramos um fardo fechado. E aqui tem a linguiça, a linguiça grossa, ó. Essa linguiça aqui é muito gostosa. Essa aqui também, gente. Mas essa fina aqui é mais gostosa. Muito boa. Aí, compramos dois refrigerantes que já tá aqui, ó. E aí, ó. Meninas, já são três e meia da tarde, acabei de lavar a louça aqui, ó, que a gente teve aqui na rua, comprar aquelas carnes lá, né, então nós fomos depois do almoço, compramos as carnes pra amanhã fazer um churrasquinho, e eu já limpei, ó, já limpei o fogão, já lavei a louça, e daqui a pouco eu vou fazer um pudim, gente, pra amanhã, já vou deixar pronto, né, que aí fica durinho, e amanhã eu desenformo, aí vou começar a fazer um pudim aqui. Oi meninas, dia seguinte por aqui, ontem não gravei mais nada pra vocês, ia fazer o pudim, só que só tenho dois ovos, e o pudim tem que ter quatro ovos, né, gente, então resolvi fazer um mousse de limão, vou mostrar pra vocês aí os ingredientes, tá, hoje é domingo, dia dos pais, feliz dia dos pais pra todos os papais aí, tá bom, muita saúde, dia dos pais é todo dia, né, gente, mas feliz dia dos pais. Aí separei aqui, ó, vou utilizar uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, e separei aqui quatro limões, tá, eu vou dar uma espremidinha ali, que é o suco de quatro limões que eu vou colocar, vou fazer de limão mesmo, né, que é o que eu tenho aqui. Aí meninas, ó, suco de quatro limões, o limão daqui tava grandão, essa receita é bem simplesinha, né, acho que é uma das mais simples que tem. Aí uma caixinha de creme de leite, e uma de leite condensado. Aí vamos bater tudo aqui, ó. Aí vou tentar, tá limpinho o limão, ó, botar umas raspinhas aqui, ó. Pronto, meninas, sobremesa bem simplesinha, ó, agora eu vou levar na geladeira, né, pra ela engrossar. Salpiquei só um pouquinho de limão aqui em cima, só pra dar um... Ficar bonitinho, né. Aí agora eu vou levar na geladeira e nossa sobremesa tá pronta, bem rapidinho. Ó, o chão praticamente aqui tá todo finalizado, só faltam mesmo os recortes. Lá daquele cantinho ali, desse canto aqui, ó, as pedras também, ó, já estão prontinhas ali. Aí vai ter que esperar secar, né, por alguns dias aí pra poder furar, porque com a massa mole assim não tem nem como botar janela, né. Mas, ó, graças a Deus tá tudo direitinho, ó. Nossa, aqui foi uma luta, hein. Essas pedras aqui, vocês não tem noção da luta que foi. Mas é assim mesmo, né. Sem lutas não há vitória, não. Ai, ai, gente. Mas tá ficando lindo, lindo, lindo. Ó, muito lindo. Esse piso é maravilhoso. Olha a junta, gente, de um milímetro. Ai, tô amando, tá. Uma graça que tá ficando. Aí começamos a assar aqui uma carninha, ó. Depois de botar uma pedra sofrida. Depois de... É, sofrimento ontem, gente, pra colocar pedra. Acabou que esquentou a cabeça, deixamos pra lá. E hoje que terminou, mozão. Ó. Mariane tá ali, ó, esperando a carninha, né, Nani? Sim. E esse é o nosso dia dos pais aqui. Meninas, dia seguinte por aqui. Hoje é segunda-feira. Então ficou assim o chão, igual eu falei pra vocês, né. Ainda falta aquele pedacinho ali, que são os recortes. Mas acabou a argamassa. Porque foi uma enrolação essas pedras aqui, gente. Que trabalho que deu. Pra colocar essas pedras. Nossa. Muita trabalheira. Não conseguimos terminar. A gente achou que fosse colocar elas no sábado. Pra ontem poder furar. Pra botar a janela, né. Os vidros. Mas não deu, gente. A gente só conseguiu finalizar ontem, que é domingo. As pedras. Então até secar, né. A gente não pode furar. Tem que esperar secar bem. Pra poder fazer o furo. E colocar os vidros, né. Mas tá ótimo, gente. Aí eu vim aqui mostrar pra vocês. Que eu ainda vou... Aí falta o rodapé também. Então tem que comprar mais argamassa, né. Pra botar o rodapé todinho, ó. E botar os recortes, ó. Rejuntar. Mas ainda falta emmaçar as paredes. Isso tudo eu vou mostrando pra vocês aos poucos. No decorrer dos vídeos, tá. Eu vou finalizar esse por aqui, gente. E depois eu vou começar um outro vídeo pra vocês. Tá bom. Não sei como é que tá esse vídeo. Fui gravando um pouquinho de cada coisa, assim, né. Pra vocês. Só pra ir atualizando um pouquinho da nossa rotina. Um pouquinho daqui da... Da reforma aqui do quarto, né. E tem gente me perguntando por que que eu quebrei ali, né. Porque tava com umidade. E por que que eu comprei outro revestimento. Porque, gente. Teve que quebrar aquilo tudo ali, né. Porque tava tudo solto por causa da umidade. O rodapé todinho. E acabou que quebrou o rodapé, gente. A gente tirou o rodapé. Não conseguimos tirar ele inteiro. Pra poder fazer isso aqui, ó. Fazer esse embolso todinho, né. Então, o que que acontece? Como ele quebrou... A gente não acha mais do piso, né. Do piso antigo que tava aqui. Não tinha como achar mais dele. Pra comprar, pra fazer só um rodapé. Então, o que que a gente teve que fazer? Teve que tirar tudo. Pra comprar outro revestimento. Outro piso. E colocar no lugar daquele, entendeu. Não tinha como aproveitar aquele piso. Foi uma lindona aí. A Débora me perguntou. Por que que vocês, então, compraram outro piso, né. Eu acho que ela quis dizer que a gente só tava tirando a umidade aqui. Então, por que a gente comprou outro piso? Por causa disso, Débora. Porque aqui, o rodapé saiu todinho. E ele quebrou. Não tivemos como tirar inteiro, né. Por causa da umidade. Tava muita umidade. Então, tivemos que tirar. Pra poder embolsar de novo. Com o produto que nós passamos, né. Que ele não dá infiltração bem. A gente espera que não dê, né. Porque a parede lá de fora da varanda. Ela dava infiltração direto. Nós passamos esse produto. Embolsamos de novo, né. Com esse produto e nunca mais deu. Já tem muito tempo, né. Então, aí pra aproveitar que a gente quebrou tudo. Não tinha mais do mesmo piso. Igual eu acabei de falar aí, né. Não tem, gente. É muito difícil você comprar. E depois ir lá, depois de um tempo. Às vezes não tem o mesmo. Tanto que quando a gente foi comprar esse agora. A gente aproveitou e comprou do nosso quarto. Porque o que tava aqui antigo, gente. Nós fizemos o quarto de Mariane, né. Aí fizemos. Depois de um tempo. Quando a gente foi comprar pro nosso. Não tinha o mesmo revestimento. O mesmo piso. Aí o daqui e o do nosso quarto. Eram totalmente diferentes. Não dá pra notar. Porque eles eram um pouquinho parecidos. Mas não eram o mesmo, entendeu. E dessa vez, então, a gente comprou esse. Aproveitou e comprou a medida pro nosso quarto. Pra não ficar diferente. Porque a gente sabe que lá também. Quando a gente for mexer nas paredes. A gente vai ter que arrancar o rodapé todinho. E de repente não ia poder aproveitar. Porque quebra, gente. Não adianta. Quebra mesmo. Então, atualizando vocês, tá. Já vou ficando por aqui. Espero demais que vocês tenham gostado. De acompanhar mais um vídeo aqui no canal. Nos vídeos, tá. Se vocês tiverem alguma perguntinha. Uma dúvida. Vocês podem deixar aí. Tá. Nos comentários. Que eu vou responder pra vocês. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Olha essa vista, gente. Aqui tá chuvinha por aqui. Segunda-feira. Olha que gostoso. Tchau. 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 Tchau.